Música Grande ator global passa mal e notícia triste é comunicado, Tarciso Meira Um dos atores mais antigos da televisão brasileira teve em maus lençóis após passar mal e ir direto para o hospital Porém esse nome muito acarinhado pelos seus fãs vem com novidades saibam Tarciso Meira deixou ontem à tarde o hospital Copa Star, no Rio O ator deu entrada no hospital na terça-feira acompanhado de Tarciso Filho Procurada, a TV Globo emitiu a seguinte nota O ator Tarciso Meira ficou hospitalizado apenas para procedimentos de exames para um check-up E aí E aí E aí